Mário Fernandes, Macio Sensação Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, sabe ou nada? Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Vem Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredores Mário Fernandes Isso é macio sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Sou o mundo Vale, perna, né Cê é macio, papai Chama no pise Bota swing, bota pise Raja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Valeu, liberdade, o Rio é outro Valeu, diamante Valeu, Chico Rio, Aleluia, Ronaldo Bahia Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado. 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 Obrigado.